Seja bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Antes de assistir inscreva-se no canal, ative as notificações. E deixe seu like. Clique aqui e acesse o link do site. Nele você terá todos os resumos da sua novela favorita. O Rico e Lázaro. Capítulo 084. Sexta-feira, 06 de dezembro. Nabucodonosor concede a palavra acusada. Samu Ramat vê Aspenaz saindo desesperado do quarto de Daniel. O comerciante que encontrou o corpo de Chaim chega ao palácio. Samu estranha ao perceber que Daniel ainda está vivo. Ravina avisa que irá à sinagoga. Aspenaz procura uma caixa com remédios para ajudar o governador. Sadraque e Abednego levam o comerciante até o rei. Com a ajuda de Darice, Samu retira a roupa envenenada do governador. Aspenaz estranha ao ver Darice sair do quarto de Daniel com um saco. Samu finge preocupação com o estado de saúde do governador. Urzabum tenta entrar no palácio e é ameaçado por um guarda. Sadraque e Abednego chegam à sala do trono com a testemunha. Neustah mostra frieza ao saber do julgamento de Chaim-Chag. O comerciante afirma que Chaim foi morto por um homem. Ele avisa que não foi Chaim-Chag quem matou a vítima. Nebucodonosor liberta a divinha. Aspenaz chega e avisa que o governador pode estar morto. Nebucodonosor vai até o quarto de Daniel e pede para salvarem o governador. Mezak estranha ao ver a pele de Daniel avermelhada. Chaim-Chag agradece a ajuda de Arioque. Curioso com o julgamento. Zaak vai até o palácio. Ebedimelequem para Gadize. Urzabum se emocional reencontra a Chaim-Chag. O rei manda reforçarem a segurança do governador. Eviu encontra Joaquim e fala de sua desconfiança. Samu Ramat encontra Beroso e avisa que Daniel ainda pode morrer. Mezak, Sadraque e Abednego começam a desconfiar que a sacerdotisa tentou envenenar Daniel. No alojamento de escravas, Lia pensa em Daniel. Ravina, Zadok e Matias discutem com Façur. Elga conversa com Zelf e diz acreditar na inocência de Chaim-Chag. Rebeca agradece o apoio dos familiares. Chaim-Chag bebe para comemorar. Zaak se apavora ao saber que Chaim-Chag foi inocentada. Elga pressiona Nicolau e pergunta qual de seus filhos matou Chaim.